Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, estamos aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, qualidade de vida, o que você pode estar fazendo para no dia a dia estar construindo uma vida saudável, uma vida no qual você vai evitar doenças, ter qualidade de vida, viver da melhor maneira possível, aproveitando essa vida da melhor maneira possível. E nesse vídeo, dando continuidade a essa série que eu estou fazendo da experiência pessoal que eu fiz de exames clínicos, de um check-up absolutamente geral, com os exames que são comuns nos periódicos anuais e até vários outros que muitas das pessoas talvez nunca ouviram falar. Mas antes eu gostaria de deixar um recado para vocês, se você me acompanha aqui você já sabe mais ou menos qual que é a minha linha de pensamento e eu já falei em alguns vídeos o porquê que infelizmente a medicina convencional está atrasada, no que se refere a interpretação de exames, a análise clínica de uma pessoa e que esse não é o meu objetivo aqui, não é de negrito e tudo mais, mas para que você reflita. Porque infelizmente quando você vai num médico e aí a pessoa fala, ah você está com diabetes ou com hipotiroidismo ou isso ou aquilo, eu vou colocar uma imagem aqui para você ver e acompanha essa linha de pensamento. Se você perceber aí, você vai ver que para cada doença é realmente isso que acontece, os médicos pedem um ou dois exames e através de um ou dois exames apenas eles diagnosticam uma pessoa, que sim, talvez eles sejam suficientes para diagnosticar doença, mas não são suficientes para diagnosticar a causa da doença daquela pessoa, porque uma pessoa, duas pessoas podem ter o mesmo problema, só que causas totalmente diferentes. E como vocês podem ver nesse diagrama, os médicos pedem colesterol total, aí se dá acima de 200, que é o limite máximo, eles consideram colesterol alto, deslipidemia e receitam estatina. Se eles pedem TSH, quando muito pedem o T4, mas só isso, e aí dependendo do valor, se dá acima do limite também, classificam como hipotiroidismo e receita eleva tiroxina ou algum outro protocolo de tratamento. Sendo que só do hipotiroidismo mesmo existem mais de cinco causas diferentes que eu consigo lembrar, mais ou menos, tem alergia alimentar, tem deficiência nutricional, tem intoxicação por metais, tem fatores genéticos, entre outras questões também. E a anemia também é a mesma coisa, eles pedem ou hemoglobina, que já vem no hemograma completo, ou o exame de ferro, que é o pior exame, é o último exame como prioridade para avaliar a qualidade e a quantidade de ferro no seu organismo. E aí dependendo, eles falam que você está com anemia e receitam ferro, só que existem mais de 14 tipos de anemia, como vocês podem ver aí nessa imagem, e infelizmente, retornando para essa aqui, o médico vê a hemoglobina alterada, ou vê que a pessoa está com pouco ferro, e falam para ela suplementar mais ferro. Essa deficiência de ferro pode estar ocorrendo por fatores diversos, pode ser deficiência de vitamina C, deficiência de cobre, deficiência de complexo B, ou por excesso de alguma dessas outras, que vai caracterizar aí, dependendo de cada tipo, essas 14 tipos de anemia, que eu mostrei aí um pouco antes para vocês. E indo agora para diabetes também, é a mesma coisa, eles pedem um exame, quando muito, dois, que é a hemoglobina glicada, e aí dependendo dos valores, falam que a pessoa está com diabetes, e receitam um hipoglicimiante. E pressão arterial, né, é básico, né, isso daí não tem o que dizer, porque realmente vai monitorar a pressão ali por alguns dias, ou por algumas vezes, e dependendo, receitam antidepressivos, até aí tudo bem. Agora voltando aqui para mim, se você percebeu dos 5, 4 exemplos bem comuns aí, das doenças comuns no dia de hoje, apesar de não ser normal, eles pedem apenas 1 ou 2 exames para diagnosticar uma doença, sendo que só no exemplo aí do colesterol total, é o menos importante para avaliar esse critério, a pessoa pode ter um colesterol de 250, e dependendo das suas trações e das lipoproteínas, que eu vou estar comentando em outro vídeo, ela pode estar muito mais saudável do que uma pessoa com colesterol de 150, que estaria ideal, né, mediante os valores de referência. Na questão do TSH, a mesma coisa, até o TSH se alterar, já alterou tanta coisa no organismo dessa pessoa, mas enfim, e aí acredito que vocês viram porque que a medicina convencional ainda não adquiriu o olhar que a medicina regenerativa, a medicina integral tem, a medicina funcional, que olha o paciente como um todo, até porque não chega um coração no consultório, não chega um fígado, não chega um pâncreas, chega uma pessoa com um sistema complexo, totalmente interligado, e que não é um exame que vai demonstrar como está a saúde daquela pessoa. Mas enfim, aí se vocês viram nos últimos vídeos, eu tenho a lista de exames aqui que eu fiz, né, uma pancada de exames, deu 92 exames, folha deu 40 e pouco, alguma coisa assim, e aí eu vou mostrar meu exame aqui para vocês, né, mas tem outros exames, vou ver se eu consigo cortar e deixar só a parte da glicemia, mas vamos lá para o exame para eu mostrar para vocês. Se vocês repararem aí, a minha glicemia, ela deu 89,1, 89, vamos considerar. Se vocês me acompanham no Instagram, viu que na minha bio lá está biohacker, que eu uso o meu corpo como um laboratório, uma experiência pessoal própria, como eu já mencionei, né, esse check-up semanas antes, eu me empantorrei de produtos industrializados, jaquei na dieta, né, fiz coisas prejudiciais, sabidamente inflamatórias, que me fariam engordar, ganhar peso, justamente para essa experiência. E mesmo assim, os quatro últimos meses me empantorrando de açúcar, né, e nas suas mais diversas formas, sorvete, pizza, lanches, carboidratos refinados das mais variadas formas, minha glicemia ainda deu 89. E isso que é importante se atentar, como dito, né, os médicos pedem apenas glicemia. Acontece que, olhando por esse parâmetro, eu poderia dizer que eu estou totalmente saudável no quesito metabólico, né, de controle da insulina e da glicemia. Porque a minha glicemia está normal, está a menos de 100, e os médicos vão falar, ah, seu exame está normal. Reflitam sobre isso. A glicemia pode estar normal, só que a minha hemoglobina glicada, que é a média da glicemia, porque essa glicemia, eu ia se referir do dia anterior para hoje, por exemplo, é uma diferença de um dia. Se eu comer mais doce ou menos doce, ela já vai dar uma diferença significativa. Agora, a hemoglobina glicada, não. Ela é um exame muito mais fidedigno, porque ela vai mostrar a média da glicemia nos últimos três meses. Então, mesmo que o paciente fique aí dois, três dias para tentar enganar o médico, na hemoglobina glicada ele não vai conseguir, não vai ter uma mudança significativa. E outro marcador muito importante, que faz a tríade aí dos exames pancreáticos, diga-nos assim, para analisar como está o seu metabolismo, o seu controle de insulina, se você tem ou não resistência à insulina, se você está inflamado ou não, causando glicação, oxidação, inflamação, e aumentando o risco aí de Alzheimer, doenças cardíacas, como vocês verão também. E aí, a minha hemoglobina glicada, como vocês verão, e a insulina também deu boa. Mas, se eu tiver só a glicemia em mãos, mesmo com 89, eu não poderia dizer que ela está boa. Porque, vamos supor que a minha glicemia está normal, só que as custas de uma insulina muito alta, com pâncreas ficando sobrecarregado, meu metabolismo está sofrendo do mesmo jeito. Agora, é muito melhor a pessoa ter uma glicemia de 100, 110 até, só que com a insulina lá embaixo, mostrando que o pâncreas não está fazendo esforço, e que, claro, daqui a uma, duas horas, aquela glicemia já vai estar nos mesmos parâmetros, de fato, normais, em 80, 90, ou até mais baixa. Então, por isso que é importante você ter uma análise funcional, completa e mais ampla, né, do seu organismo como um todo, seja você profissional de saúde, ou você mesmo paciente. Porque, por mais que o médico é quem prescreve, quem personaliza tratamentos, se você não for o real interessado na sua saúde, mais cedo ou mais tarde vai aparecer algum problema, porque a pessoa que não tem essa mentalidade de que ela é realmente a única responsável pela sua saúde, ela não vai fazer o que é necessário para, de fato, ser saudável. E agora, indo para esse outro exame que eu mencionei, hemoglobina glicada, alguns médicos pedem, e talvez você conheça, talvez não, mas, como dito, ela é um exame mais fidedigno do que a glicemia, porque ela vai mostrar aí como estava a glicemia nos últimos três meses. Ou seja, ela é um exame mais fidedigno, mais profundo, que avalia de forma mais direta o seu metabolismo. E agora, indo para o meu exame, como vocês podem ver, se você perceber nos valores de referência, ela tem que ser menor que 5,7. Só que o que os maiores pesquisadores e estudos têm mostrado para ter todos os benefícios funcionais de energia, de disposição, de controle do metabolismo glicêmico, é que ela esteja entre 4,8 e 5,4. Ou seja, dentro desse exame, eu estou ideal. A minha glicemia não estava ideal, já que ela deveria estar abaixo de 80, 77, mais ou menos. Ou seja, como eu estava em 89, então eu estava normal. Mas nesse eu estou ideal, ou seja, na média da minha glicemia, mesmo nos últimos quatro meses, me empanturrando, a média dos meus últimos três meses estava ideal. Ou seja, se eu não tivesse feito essa experiência, tivesse feito os exames sem fazer esses quatro meses jacando na dieta, com certeza eu estaria ali por volta de 5, 4,8%, estaria mais baixo ainda. mostrando que, de fato, piora, se você ficar jacando frequentemente na dieta, que o mais importante é o que você faz na maior parte do tempo, o que você faz como regra e não como exceção. Apesar que a minha exceção durou três meses, mas comparando com os meus últimos dois, três anos, foi uma exceção, de fato. E agora, indo para o exame de insulina, que esse é o mais básico, se você tem que escolher um exame para fazer, é a insulina. Porque independente, se a insulina estiver baixa, mesmo que nas oito horas de jejum, sua glicemia esteja um pouco alta, isso não vai ser problema. Até porque tem o índice Roma, de resistência à insulina, que é só você jogar os valores de glicemia e de insulina, que aí você vai ver. Por isso que tem essa característica, a pessoa pode ter uma glicemia mais alta, só que se a insulina for bem mais baixa, ela vai estar melhor do que a pessoa que tem a glicemia em 75, 80, só que com a insulina altíssima, mostrando que o pâncreas está extremamente sobrecarregado para manter essa glicemia baixa. E aí, como vocês podem ver, os valores de referência são muito errôneos nesse exame também, já que ele vai, na maioria dos laboratórios, de 3 a 25. É uma escala muito grande. Uma pessoa com insulina de 15, de 20, já está pré-diabética. Isso é se já não estiver diabética. O pâncreas dela já está ficando sobrecarregado, já está fazendo força demais. E aí, que as maiores autoridades de estudos sobre nutrição funcional, sobre como funcionam os marcadores de resistência à insulina, mostram e afirmam e comprovam que os valores normais de insulina é abaixo de 8 e, idealmente, deve ser abaixo de 3. Esse é o mundo ideal no que se possa se referir ao exame de insulina. E como vocês podem ver, eu não estou ideal, mas eu estou normal, já que eu estou abaixo de 8. E agora, voltando para mim, vocês percebem que a minha insulina deu boa, mesmo considerando esses meses, já acando frequentemente. Como disse, teve dia em que eu já cheguei a chupar 2 litros de sorvete, uma caixa de leite condensado em uma das refeições, fora mais outras duas que eu fiz nesse dia. Enfim, eu realmente fiz seguidamente. Ou seja, eu não posso afirmar, mas muito provavelmente minha insulina estava próximo de 3, mais ou menos. Então, vocês podem perceber através disso, através dessa visão, que é muito mais complexo esse quesito, do que você pedir um exame e saber se você está com diabetes ou não. A pessoa pode estar com a glicemia de 80 e já ser diabética, por causa de uma insulina de 20, 30, 50 ou até mais. Ou a pessoa pode estar com a glicemia de 120, que teoricamente seria pré-diabética, só que com a insulina de 3, mostrando que dali umas 2, 3 horas, ela já vai estar realmente com a glicemia totalmente regulada. Então, esse é um outro fator importante. E basicamente é isso que eu gostaria de estar mostrando para vocês. Você pode se perguntar, Wesley, mas por que a insulina abaixo de 3 é o ideal? Por que a glicemia abaixo de 80, preferencialmente abaixo de 77, é o ideal? Existe um cálculo para descobrir esses valores ideais. Não em todos os exames, mas em alguns sim. E a glicemia é um deles. E eu vou estar fazendo um próximo vídeo, não sobre esses detalhes, porque muita gente não é o interesse real. Mas eu vou mostrar aqui o porquê que você tem que controlar a sua glicemia, não só nos níveis de 85, 90, e não só que seja menor que 100, mas que seja de fato nos níveis ideais. Eu vou mostrar a relação da glicose com o desenvolvimento de aterosclerose, de outras doenças cardíacas, de infarto, desenvolvimento de cânceres e outros problemas de saúde. Então, se você quer realmente melhorar a sua saúde, prevenir, evitar doenças cardíacas, cânceres, a própria diabetes e outras doenças metabólicas, se inscreva no canal, aperta o sininho para receber os próximos vídeos. Se você gostou, dê o like. Se você não gostou, dê o dislike. Comenta o que você gostou, o que você não gostou, o que eu posso estar fazendo para melhorar. E, enfim, com certeza, esse próximo vídeo mostrando aí como acontece a glicação, a oxidação e, consequentemente, o aumento da inflamação no nosso organismo, que vai culminar aí mais cedo ou mais tarde nesses tipos de doenças. Com certeza, se você acompanhar, você vai ter ferramentas e dicas práticas de poder transformar a sua saúde, a sua qualidade de vida da água para o vinho e, assim, viver uma vida que talvez você nunca sonhou. Beleza? Mas, basicamente, é isso. Essa foi mais um grupo de exames aí da minha experiência pessoal. E mostrando, sim, que se você já cai diretamente por três meses ou mais, você vai alterar seus exames, até porque a minha glicemia já era um pouco mais baixa. Mas, mostrando também que você é o que faz na maior parte do tempo e que num amplo espectro de comparação de anos, o que você faz em uma semana, em duas, não vai ter grandes impactos significativos. O que você faz como exceção não vai te matar comparando com o que você faz como regra se o que você faz na regra é, de fato, saudável. Beleza? Mas é isso aí. Tamo junto e até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho